E aí, pessoal! Aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vocês devem ter visto aí pelo título que é alguma coisa diferente. Não é gameplay normal que vocês estão acostumados, mas sim easter eggs de Samp. Bom, esses easter eggs não são só encontrados em GTA Online, é encontrado em GTA Single Player. Mas eu gostaria de mostrar aqui pelo Samp, para mostrar direto para vocês muitos cortes. Bom, o primeiro easter egg aqui fica na área 51, então vamos para lá. Vamos pegar aqui o nosso meio de transporte rápido, que seria a parte da maciota. E vamos aqui, nessa área aqui, deixa eu ver, eu acho que é essa mesmo. O easter egg Black Mesa, galera. Bom, todo mundo sabe aí que a área 71 é baseada na área 51. E, como muita gente sabe, esse filho da puta está mexendo o saco. A área 51 aqui de GTA é baseada na Black Mesa de Hall of Life. Esse cara realmente está mexendo o saco. E, bom, galera, muita gente não tinha muitas provas, assim, de falar, ah, é parecido, é parecido. Mas, eu vou mostrar que realmente é baseada na Black Mesa. Mostrando esse easter egg aqui, ó, galera. Ó aqui, ó. Se vocês estiverem vendo ali, ó, tem um pé de cabra, referência direta ao Half-Life, ao Gordon Freeman. Essa parte aqui é similar com aquela parte que os soldados aparecem matando os cientistas. E temos ali o pé de cabra de Gordon Freeman ali, ó. Com todo o time lambida aqui, ó, mas você vê que essa textura é até parecida também com as da portas de Half-Life. Então, quando eu encontrar o próximo easter egg, eu volto. Bom, pessoal, eu achei aqui o segundo easter egg. Esse maluco aqui está junto comigo. Mas, esse daqui é o easter egg. É uma placa que está escrito... É... Ternohere easter egg superear. Tipo, é como se tivesse escrito, não há easter eggs aqui. Mas, isso não deixa de ser um easter egg, né, galera. Então, vamos se jogar. Yeeeey! E quando eu encontrar o terceiro, eu vou... E aí, pessoal. Aqui, Campoia Walker, M&M e a meia. E um filho da puta ali destruindo tudo. E estamos aqui pra mostrar o terceiro easter egg, que é o Lago Fantasma. Esse lago aqui se chama Lago Fantasma. Eu não sei como que eu chamar esse lago, mas... Ele tem uma propriedade muito bizarra. É um bug que faz o carro ficar invisível quando você entra nele. Ó, vou entrar aqui. Vocês vão ver aqui que a textura do carro, ela vai mudando aqui. Deixa eu pular mais bonito do carro. E, bom, galera, aqui de baixo, a gente consegue ver normal o carro. Mas, por cima, ó, ele vai sumindo. Ele some, ele vai desaparecendo. Por cima, dá pra ver o fundo do lago perfeitamente. Mas, quando a gente vai afundando, ó, o carro vai desaparecendo, ó. Eu tô com a katana ali, ó. Enquanto eu estiver dentro do carro, só dá pra ver a katana. E, ó, eu tô dentro do carro. O carro desapareceu. A katana que tá comigo tá dentro aqui do carro. Tá dentro de mim. E se eu sair do carro, ó. Eu fico completamente visível, mas o carro, ó, fica invisível. Eu tô em cima do meu carro nesse exato momento. Ó, tô em cima do meu carro. What the fuck? O meu carro sumiu. E, bom, pessoal, esse é o easter egg. O terceiro easter egg. Então, quando eu encontrar o quarto, eu volto. Bom, pessoal, aqui está o quarto easter egg. Aqui nessa área aqui do mapa. Aqui, ó, bem no cantinho. Tem uma barbearia. Que se chama Barbies. É, Les Quadros Barbies. E, entrando, ó, aqui dentro. Você vai ver uma coisa muito interessante. Que é o quadro de cada integrante dos Jacksons Five. Aqui tá todo mundo. Aqui, até o Michael Jackson tá aqui. Eu não sei qual que é. Acho que é esse daqui do meio. Não. Não, é esse daqui, ó. Esse daqui é o Michael Jackson. Uh! E, bom, pessoal. É um easter egg bem bobinho mesmo. Mas, tá aí. E, ó. O quinto easter egg também tá aqui, ó. Olha ali, ó. Ah, moleque. O quinto easter egg é esse daqui. Que é o espelho fantasma. Através de um bug desse espelho, é possível ver players e NPCs que tiverem por perto através desses espelhos aqui. Como eu tô num servidor de Samp, dá pra ver outros players ali ocorrendo ali no vidro, no espelho. Como se eles fossem minúsculos pra mim. E, bom, pessoal. Esse foi os easter eggs de Samp. É, quem quiser mais easter eggs, eu vou estar procurando aí. E vou estar mostrando aí pra vocês. Porque, meu, não dá muito trabalho, assim, dar um like, dar um favorito aí. É, por um vídeo aqui que deu trabalhinho pra pesquisar. Nem tanto. Alguns já até conheciam esses easter eggs, mas... É sempre bom mostrar pras pessoas que não conhecem. Então, se você achou interessante aí, dê uma força. Dê seu like, dê seu favorito. Compartilha com seus amigos aí. E é isso. Vídeo de sábado. Lembrando que segunda vai ter um vídeo todo especial aí, elaborado aí pra vocês. Então é isso. O Okian falou, o Okian vazou e fui.